Acho que você não entendeu, se acabou o meu amor, não tenha mais uma vez As vozes de Nova Mutum foram destacadas durante o terceiro festival de música Despertando Talentos que aconteceu no final de semana No segmento secular e evangélico, os participantes mostraram que realmente tinham talento Vem a Deus, vem a Deus Oh, meu Deus é sempre eterno, invadir misericórdia Oh, o invésor de mim, vindo, eu salva por Deus Não diga o que não, não nega o que eu sei Todos são vencedores, né, que estão aí e se candidataram E foi um festival maravilhoso e esperamos que o próximo ano ainda seja melhor do que este A expectativa dos participantes era uma só Como por exemplo, o Gabriel que após se apresentar estava confiante no resultado Quem ajudou a escolher a música foi os professores Gostou da sua apresentação? Qual que é a tua avaliação? Para mim, a minha avaliação, eu dou oito Dá oito, olha só E me conta, você optou pela música evangélica, né? Você é evangélico, costuma cantar na igreja? Sim Isso, a questão de cantar na igreja, te ajudou de alguma forma a desenvolver aqui? Sim, ajudou E como é o teu envolvimento lá na Casa da Cultura? É bom Cheguei lá, a gente começou a participar, falou com ele a participar e os professores começaram a ajudar, né? Teve todo o apoio deles então? Sim Está preparado aí para receber a nota do girado? Sim E não é que ele tinha razão? Ficou em segundo lugar para a alegria de toda a família que veio torcer por ele A gente veio torcer pelo neto, veio a família inteira, viemos incentivar ele, que é muito bom para ele E a gente está elogiando ele e os professores dele também É importante ter esse apoio da família para ele continuar motivado? Muito importante, eu acho que todas as crianças tem que ter o apoio da família, que a família é o estelho de tudo Fernanda Loche participou pela primeira vez e arrasou e a motivação vem de casa Eu estou muito feliz, esse festival que eu estou participando é um desafio para mim Nunca tinha participado de algo parecido como esse e parece os adversários também Qual que é a tua avaliação para os adversários aí? O pessoal também? Estão bem preparados? Estão muito bons, são grandes adversários Gostou da tua apresentação? Gostei, muito Foi, eu superei os meus limites hoje E conta para mim, você sempre gostou de música desde criança, de onde vem essa motivação? Sempre, fui sempre motivada desde mais nova pelo meu avô E que acabou dando instrumentos para mim e acabei me apaixonando por isso E haja coração para aguentar essa galera talentosa, hein? Uma mistura de alegria e nervosismo podia ser notado no rosto da família que, ansiosa, mandava energia positiva para a Gabriela de apenas 13 anos Para falar a verdade, eu estava muito nervosa, mas eu fiz uma oração antes e eu acho que isso me aliviou bastante, então estou bem melhor Você costuma cantar na igreja também? Costumo Isso te ajudou? Muito, já tenho um preparamento certo para me cantar, então me ajudou muito Está confiante? Avalia de uma forma positiva a tua apresentação? Eu acho que um terceiro lugar está bom, mas força com tudo no primeiro Ah, é isso aí! E a Mãezona aqui, a família sempre apoiando também, marcando presença, torcendo pela filha É importante isso, Priscila? É importante, né? Somos os primeiros que devemos apoiar os sonhos dos nossos filhos, projetos Ela está aí já desde os 10 anos, tocando na igreja, ensaiando, cantando e agora chegou a oportunidade e esse é o primeiro festival dela, primeira vez que ela canta, a não ser na igreja, né? O público marcou presença para prestigiar a cultura e a música, representada por uma geração que promete estourar Acho muito importante, né? A família vem aqui e está prestigiando, hoje eu trouxe a minha para estar prestigiando este evento É muito importante, a prefeitura está abrindo assim para todo o público, né? E é importante nós, mutuenses, estar vindo aqui prestigiando esses candidatos, né? E eu desejo uma boa sorte a todos, que hoje é a final